Música Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos ao nosso programa Jesus e o Espiritismo. Que alegria em podermos estar mais uma vez juntos, meditando e refletindo em torno do livro O Espírito da Verdade. Um livro em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por Espíritos Diversos. Hoje nós veremos o capítulo 87, Rogativa do Estômago. É uma mensagem ditada pelo Espírito de André Luiz. Mas antes de iniciarmos a leitura, de iniciarmos as meditações sobre a mensagem do programa de hoje, eu gostaria muito de convidar os amigos que estão me acompanhando para entrar em contato comigo. Pode ser pelo WhatsApp, é 19-997-782794, ou pode ser através do meu e-mail, vilardandre2.yahoo.com.br. Mas eu gostaria de fazer ao querido ouvinte um convite muito especial. Lancei agora o meu quarto livro, A Conquista do Hoje. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. É um livro em parceria mediúnica com capítulos meus e capítulos do meu tio, Luiz Carlos Vilar, que é um médium de psicografia, com Espíritos diversos, elucidando os mais variados temas à luz do Espiritismo. Toda a renda do livro foi doado para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então eu gostaria muito de pedir a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, para adquirir um livro. Você pode adquirir pela loja virtual, lojaacaminhodaluz.com.br e lá você vai ter acesso a este livro, aos outros três livros de minha autoria. Tudo isto é uma forma que nós temos de colaborar com as atividades que nós temos aqui na cidade de Itapira. A sua ajuda, ela é muito importante. É vendendo os livros que nós conseguimos publicar outras obras. É vendendo os livros que nós conseguimos ajudar na manutenção do centro. Então se puder nos ajudar, desde já, eu agradeço imensamente. E se você quiser adquirir um livro e quiser uma assinatura, pode entrar em contato pelo WhatsApp, mande o seu nome, que carinhosamente nós vamos fazer uma dedicatória e enviar com muito carinho, com muito amor, em forma de gratidão. Como nós anunciamos há pouco, hoje nós vamos ver uma página do Espírito de André Luiz. O capítulo de hoje são dez colocações que ele nos faz. Nós vamos ver na primeira parte aproximadamente cinco e na outra metade, as outras cinco. Nós vamos meditar em cada sentença que ele nos deixa. André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Meimei, Sheila, Dr. Bezerra, todos os Espíritos que se comunicavam pelo Chico, Albino Teixeira e tantos outros, nós temos que analisar frase por frase, porque é de grande conteúdo, é de grande ensinamento, mostrando para nós uma visão antecipada do que a ciência vem provando, do que a história vem confirmando, do que a humanidade vem acreditando. Então, vamos analisar começando pelo item primeiro. Sou a porta de sua sustentação, conserve-me limpo. Quando ele fala rogativa do estômago, nós sabemos que a nossa existência está em nossas mãos. Pode ser uma existência longa, uma existência curta. Nós podemos alongar a nossa existência através da moratória, como nós podemos encurtar a nossa existência através do suicídio inconsciente. E uma das grandes formas de se cometer o suicídio indireto, o suicídio inconsciente, é através do estômago. Quando eu tenho uma alimentação desregrada, quando eu tenho os vícios que vão deixando alguns órgãos com dificuldades na sua funcionabilidade, é importante nós compreendermos que nós podemos tudo, mas tudo o que nós fazemos tem um retorno para nós mesmos. E nós podemos chegar no final de uma existência passando por sérias limitações físicas por erro no hoje, por erro no agora. Então, nós temos que ver o nosso corpo físico como um santuário, bem dito, oportuno, que nos dá oportunidade do trabalho, do desenvolvimento, é uma ferramenta como um computador, um carro, uma moto, um avião, tudo precisa de uma manutenção. Eu não posso apenas judiar do meu corpo, trabalhar, macerar o meu corpo, não. Eu tenho que mantê-lo também em dia, indo ao médico, praticando esporte, fazendo uma caminhada, lendo um bom livro, filtrando o que eu falo, analisando o que eu penso, analisando o que eu desejo, analisando o que eu quero, porque tudo isto volta para nós. Nós, na condição de espíritas ou de simpatizantes da mensagem espírita, nós temos que ter um bom filtro. Vamos ser uma pessoa normal, uma pessoa comum, não somos mais nem melhor do que ninguém, do que nenhuma outra religião, muito pelo contrário, somos iguais. Porém, é de fundamental importância meditar, ponderar. E aqui ele fala manter o estômago limpo, às vezes a gente vicia o estômago, às vezes a gente acostuma de modo equivocado, e naturalmente vão vir as repercussões, vão vir as dificuldades, vão vir as lutas, e depois não adianta eu reclamar de Deus, eu reclamar de Jesus, eu reclamar dos amigos espirituais, eu reclamar do meu anjo da guarda, eu tenho que reclamar de mim. Por que eu fiz isto? Por que eu deixei de fazer aquilo? No item segundo, André Luiz nos fala, Posso trabalhar com segurança, não me incline a desordem. O nosso corpo físico está sob a nossa tutela. Se ele é equilibrado ou desequilibrado, se ele caminha para frente ou não, nós estamos de posse dele. É verdade que tem muitas pessoas que reencarnam com sérios problemas visuais, auditivos, motores, e isso leva a uma existência de muitas dificuldades, debilidades. Mas nem por isso podemos perder a vontade de viver. Nem por isso podemos perder a vontade e a esperança de um dia estarmos melhor. Porque se hoje passamos por isso, bendita a compreensão da reencarnação. Do contrário, Deus seria injusto, Deus teria medidas diferentes, e hoje nós sabemos que Ele nos trata todos por igual, dando-nos, auxiliando-nos, conforme as nossas necessidades. Então, nós temos visto reencarnações muito difíceis, do ponto de vista físico, do ponto de vista familiar. Vamos sustentar na fé, vamos ficar firmes no ideal, sem lamúria, sem questionamentos em vão, sem pensamentos que não nos levarão a lugar algum. Vamos manter a firmeza para que nós possamos, ao desencarnarmos naturalmente, sem pensar, eu quero morrer, eu quero desencarnar, a vida é um problema, eu quero sair da vida. Não, nós temos que valorizar a vida. A vida é um presente de Deus. A vida é um presente que nós temos. É aproveitar. É interessante que quando a gente fala do dia de hoje, qual que é a palavra que a gente usa? Presente. Realmente, o nosso dia é um presente de Deus. Mesmo não sendo do modo que eu gostaria. É um presente poder estar reencarnado. É um presente poder estar com a família. É um presente poder trabalhar fisicamente. É um presente poder manter uma família, poder cuidar de uma família, poder zelar pela família. É um presente que às vezes não tivemos ainda olhos. Mas vamos despertar esta consciência. Nós não vamos conseguir ver os cinco itens antes do intervalo, mas vamos ver até qual nós chegaremos. No item terceiro, André Luiz nos fala. Muita vez clama você contra a carestia e despende somas consideráveis para desajustar-me as funções e conturbar-me os serviços. Aqui André Luiz, ele está se colocando no lugar de um estômago. Não sei se os amigos que estão acompanhando a leitura estão percebendo isto. E realmente isto acontece. Hoje nós temos muitos programas televisivos, no YouTube, muitos programas e estudos que apontam o que André Luiz nos falou na década de 60. Como isso é verdadeiro. Às vezes nós vamos viciando de tal modo que de repente nós entramos num desequilíbrio orgânico e não percebemos. É um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Fim de um período, muitas vezes longo, vem a conta. Vem uma doença, vem uma limitação, vem uma dificuldade. Aí eu vi e pergunto assim, por que eu estou passando por isto? Como é que foi a sua alimentação nos últimos 20 anos? Como é que foi o seu respeito ao seu organismo nos últimos 20 anos? Caridade não é apenas para com o próximo. Caridade também é para consigo. Respeitando o corpo físico, aceitando o empréstimo que Deus nos fez. Então nós precisamos começar urgentemente a nos amar, a praticar a caridade conosco, a caridade da alimentação, a caridade da conversa, a caridade do que ingerimos, a caridade de como usamos o nosso corpo para que não venhamos a levar uma exaustão a um excesso de doação do princípio vital, muito estudado por Allan Kardec, em especial no Livro dos Espíritos. E depois que nós maceramos o nosso corpo, levamos a uma exaustão, não vai ser um passe, uma prece que vai voltar à vitalidade dos nossos órgãos. Então isso nós temos que levar com muita meditação. No bloco seguinte nós vamos continuar essa temática, porém eu gostaria que o amigo entrasse em contato conosco através do WhatsApp. Está gostando do programa? Tem sugestões, quer perguntar, quer participar, quer comentar, quer interagir? Pode ser pelo WhatsApp. O número é 19 997 78 2794. Se você não tem o WhatsApp e quer escrever para nós, pode ser pelo e-mail vilardandre2.com.br. Todos os domingos, às 18 horas, pela minha fanpage andrealuizquerinvilar ou facebook.com.br andrealuizvilar1.com.br A gente, nós realizamos o Evangelho no Lar. É com vídeo ao vivo para os amigos em Portugal indireto, na minha linha do tempo. Então todos os domingos, às 18 horas, eu te convido para juntos meditarmos, abrirmos os nossos lares, para entrarmos em sintonia com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores, com o amigo espiritual e pedirmos paz, proteção para o nosso lar, força para a semana que nós estamos iniciando. O Evangelho no Lar é de fundamental importância. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos dando continuidade na temática que estamos vendo hoje. Queridos amigos, estamos retornando com a nossa segunda parte do programa Jesus e o Espiritismo. Hoje vendo o capítulo 87, rogativo do estômago, cada capítulo corresponde a um capítulo e a um item do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje corresponde ao capítulo 13º, item 8, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver agora o item 4º, de 10 itens que André Luiz nos trata, falando sobre o estômago, sobre o corpo físico de um modo geral, a importância que se tem de respeitar este veículo abençoado, que tanto nos auxilia na nossa evolução. No item 4º, André Luiz nos fala, não me encha de excessos, carregando o peso desnecessário. É possível venhamos a cair hoje mesmo. Nós vemos que a alimentação, eu volto a repetir nesta temática, porque nós temos que ser conscientes. É igual o carro. Se eu vou abastecer um carro, uma moto, e eu coloco a mais do que o tanque comporta, o que acontece? O combustível vai sair. Se eu alimento em excesso, se eu coloco mais comida do que o necessário, naturalmente eu estou viciando o meu estômago. E isso vai ter uma repercussão, não no hoje, não no agora, mas no futuro. Às vezes nós temos que compreender, quando chegou no limite, já deu, parar. A gula é um problema sério. Para outras religiões, a gula é considerada um pecado. Nós não usamos essa terminologia no meio espírita, porém respeitamos, mas vemos sim na gula um grande problema, que precisamos trabalhar, que precisamos meditar, que precisamos falar, calma, esse caminho não vai me levar a nada. Às vezes o meu excesso, pode ser, para outra pessoa necessário. O meu excesso, pode ajudar uma família. Então é ver, é analisar, já chegou, parar por ali. Do contrário, pode gerar repercussões negativas. No item quinto, André Luiz nos fala, não me faça depósito de condimento demasiado, obedecendo as leis orgânicas, transmitirei ao seu próprio sangue, os venenos que você me impuser. Então aqui nós vemos os condimentos. Cada vez mais, os condimentos estão fazendo parte da nossa vida. Hoje, pelo acúmulo de trabalho, pelas longas horas de trabalho, tem pessoas que moram em grandes cidades, fica muito tempo no ônibus, fica muito tempo no metrô, no comboio, fica muito tempo dentro do carro. E às vezes a gente, quando chega em casa, faz alguma coisa simples, alguma coisa rápida, exatamente por conta do tempo. Esses condimentos, eles têm conservantes, eles têm conservantes, eles têm determinadas propriedades que fazem mal à nossa própria saúde. E quando eu comei excesso, a mais do que o devido, tem pessoas que quase todos os dias, para não dizermos todos os dias, comem algo com condimentos. Então isso é muito prejudicial à saúde. Muitas situações, não tem como eu fugir disto. Tem vezes, que eu não faço porque eu quero, mas é por força da necessidade. Mas quando nós pudermos, vamos evitar. Este corpo aqui é uma ferramenta, é uma ferramenta que está sujeito a estragar, para os amigos em Portugal, avaliar. Esta ferramenta, está sujeita às danificações. E quanto mais eu abuso nesse sentido, quanto mais a minha alimentação é desequilibrada, mais repercussão nociva e negativa eu vou ter. Quando nós somos jovens, está tudo certo. Tudo é uma beleza, o corpo aguenta tudo, o corpo suporta tudo, mas nós não vamos ficar jovens a vida toda. O tempo vai passando, o corpo vai envelhecendo, a nossa vitalidade vai indo embora, o que fazíamos rápido, vamos fazendo de modo mais lento, é com todas as pessoas deste modo. E se a minha alimentação for desregrada, pior vai ser. Mais difícil se tornará. Então a alimentação, ela traz também uma qualidade de vida. Uma alimentação, ela também traz um auxílio para nós, no hoje e no amanhã. No item sexto, André Luiz nos fala, não me dê bebidas alcoólicas. Se você fizer isso, não garantirei sua própria cabeça. André Luiz aqui não está proibindo nada. Se nós quisermos beber socialmente ou não, é um problema nosso. Mas hoje nós já sabemos o tanto que a bebida alcoólica faz de mal para nós. O quanto que ela prejudica o nosso sistema, os nossos sistemas, porque ela interfere em várias coisas. mas se eu quero beber, se eu quero continuar, nós temos livre-arbítrio para isto. Nós temos. André Luiz não proíbe nada. André Luiz fala da repercussão que isso tem. Então entendam bem quem estão nos assistindo. Não é impositivo. Deixe de fazer. Deixe de... Não. Nós podemos tudo. Queremos beber? Nós podemos. Queremos beber todos os dias? Nós podemos. Queremos beber muito? Nós podemos. Nós podemos tudo. Mas hoje os estudos apontam o que a bebida faz no nosso estômago, o que a bebida faz nos nossos organismos, no nosso organismo, o que a bebida gera de desregramento para nós mesmos. Então nós temos que ter um pensamento. Até onde vale a pena? Vale a pena parar? Não vale? Diminuir? E aí nós vamos fazendo um equilíbrio do que vale a pena e aos pouquinhos. Nós vamos mudando. Nós vamos transformando. Nós vamos conscientizando. Mas sem posição. Tem que ser gradativo. E eu tenho que me amar. Eu tenho que me valorizar. Não vai ser o outro que vai me valorizar. Eu tenho que me valorizar. No item sétimo ele nos fala. Rogo a você afastar-me de todo entorpecente, a não ser por ocasião de tratamentos excepcionais. Pequena drágea para repouso inconveniente pode, em verdade, aproximar-nos da morte. Então tem muitas pessoas que acostumam com remédios para dormir, acostumam com remédios para isto. Tem aquelas pessoas que são os hipocondríacos, que procuram em tudo a doença, em tudo tomar o remédio, se automedicam sem saber se é necessário ou não. Isso é um perigo. Isso é um perigo. O remédio veio para nos ajudar, não para nos viciar. O remédio veio para nos encaminhar, não para que nós fiquemos dependentes dele. Tem muitos casos que o remédio é necessário, como, por exemplo, quem tem hipertensão, para o resto da vida tem a necessidade de tomar para regular a pressão alta ou baixa. Quem tem diabetes pode ter que tomar remédio, aplicar insulina, tem que ter uma alimentação regrada, porque senão dá aqueles picos de glicose no sangue. Então nós vemos que o alimento, ele interfere em tudo isto, e o remédio também. Então o remédio, ele pode ser uma válvula que pode nos ajudar, mas ele pode também prejudicar a orientação do nosso dia a dia. Item oitavo. Não desejo, nem posso alimentar-me exclusivamente de recursos celestes. Peço apenas a você discernimento e equilíbrio. Então tem aquelas pessoas que querem fazer uma revolução. Nós estamos num corpo físico, de carne e osso, que depende de alimentação, não é apenas passe, prece, centro espírita, não. Nós precisamos ter uma alimentação para conseguirmos ser um passista, um médium, um orador, um escritor, um trabalhador do Cristo. Temos que ter uma alimentação balanceada, porque tem pessoas que imaginam que só trabalhar para o Cristo já não tem mais que alimentar. A nossa dimensão ainda exige isto. O nosso dia de hoje ainda existe isso. Do contrário, podemos ter uma alimentação muito frugal, o que é necessário, por exemplo, num dia de desobsessão, mas não todos os dias, e levarmos também o nosso corpo ao comprometimento. Então é o equilíbrio, o discernimento. Item nove, nono, penúltimo item. Governe-me contra as sugestões da mesa festiva, mesmo nos mais simples prazeres familiares. Tenho comigo a chave de sua própria harmonia. Então às vezes a gente vai para um convívio familiar, e está aquele banquete, chega no final do ano, está aquele banquete da ceia, chega no aniversário, está aquele banquete. E como são coisas diferentes, nós vamos comendo uma coisa aqui, vamos comendo uma coisa ali, e de repente passamos de muito do que nós temos necessidade de comer. Pode gerar também, para aquele dia, uma repercussão negativa. Então de vez em quando vemos coisas diferentes, mas temos que ter moderação. E o último item, André Luiz nos fala, Não me diga que morrerá de fome, porque não disponho de mesa lauta. Por amor de Deus, não ouvi de que a maior parte das enfermidades vem do prato abundante, e que nós não vivemos para comer, mas comemos simplesmente para viver. Olha que interessante. Tem pessoas que comem excesso, comem muito, e isso pode levar a muitas dificuldades. No programa de hoje, André Luiz nos deu várias sugestões. Não nos impôs, não nos disse, faz isso, faz... Não, são sugestões. Se eu quero seguir bem, mas se eu acho que é desnecessário, está tudo certo. O Espiritismo não trabalha com a imposição. O Espiritismo trabalha com a conscientização do porquê disto, do porquê daquilo, e ainda mais hoje, uma ciência tão avançada, com tantos estudos nessa área, falando com por menor o que André Luiz nos deixou. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de relembrar o convite que fizemos no início do programa. Lançamos há pouco tempo o quarto livro, A Conquista do Hoje. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. É um livro em parceria, entre páginas minhas, e páginas do médium Luiz Carlos Vilar, que recebeu pela psicografia de Espíritos Diversos. Quem puder adquirir, entre no site lojaacaminhodaluz.com.br. Adquira o seu livro, ajude o centro, que todos os direitos autorais vão para o centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. A sua ajuda vai fazer uma grande diferença para as atividades que nós temos hoje e no futuro, já que um livro ajuda a impulsionar a vinda de outros livros. se você quiser o meu autógrafo, que é muito simples, muito singelo, você pode enviar o seu nome, assim que adquirir o livro, pelo WhatsApp da TV. O número é 19-997-78-2794. Olha, adquiri o livro e gostaria que viesse no nome tal. E com muito amor, eu vou assinar o livro e vamos postar para você. Então, quem puder nos ajudar, por favor, nos ajude, que vai estar ajudando diretamente as atividades do centro. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que continue te abençoando, te iluminando, te amparando. Uma semana de muita paz e de muita luz. Até o nosso próximo programa. Mestre Maior